Técnicas utilizadas na xantara Primeiro, tocar o rosto sem óleo por ser a área mais sensível do corpo do bebê Reinicie o movimento avançando sempre até o contorno dos olhos A partir do centro da testa, deslize os polegares suavemente, passando pelas laterais do nariz em direção às bochechas, fazendo mais pressão nessa região Deslize os polegares partindo das sobrancelhas, passando pelos olhos fechados, pelas bochechas até os maxilares Continue o movimento acompanhando o maxilar até as orelhas Relaxar o peito com óleo Os movimentos no peito ajudam a eliminar a tensão da caixa torácica e ampliar a respiração Coloque as mãos lado a lado no peito do bebê Deslize as mãos para os lados, passando pelos braços e mãos Apoie as mãos na parte inferior da barriga do bebê, afastadas próximas à lateral do tronco Com uma das mãos, cruze o tronco do bebê de baixo para cima na diagonal Até passar a borda externa da mão na lateral do pescoço Inicie o movimento com a outra mão na direção oposta, alternando sucessivamente as mãos Trabalhar os braços e mãos com óleo As massagens nos braços e nas mãos, assim como nas pernas e pés, fortalecem os músculos e as articulações Ativa a circulação e o sistema nervoso central, preparando o bebê para engatinhar e andar Com uma das mãos, segure o braço do bebê na altura do ombro, deslizando a outra em direção ao pulso Recomece o movimento, determinando sempre a ordem das mãos Envolva com as duas mãos o braço do bebê na altura dos ombros As mãos partem juntas em direção ao punho e em movimentos opostos de vai e vem, torneando suavemente o braço Recomece o movimento pelo ombro Com os polegares, segure a mão do bebê, massajando o centro em direção aos dedos Deslize a palma da sua mão pela palma da mão Coloque uma das mãos na base do peito e deslize-a até a parte inferior da barriga Quando uma mão termina, a outra recomece, num movimento de onda Segure os tornozelos do bebê e com as pernas elevadas, repita os movimentos anteriores com o antebraço Faça movimentos circulares com as mãos ao redor da barriga, no sentido horário Com uma das mãos, segure a coxa do bebê e deslize a outra mão em direção ao tornozelo Recomece o movimento sempre alternando a ordem nas mãos Envolva com as duas mãos as pernas do bebê na altura da coxa As mãos partem juntas em direção ao pé e em movimentos opostos de vai e vem, torneando suavemente a perna Chegando ao pé, recomece pela coxa novamente Comece massageando a planta do pé Primeiro seu polegar parte do calcanhar em direção a cada dedo Faça uma leve pressão em cada dedo do pé Termine passando a palma da sua mão na planta do pé Sexto passo Tocando as costas com o uso do óleo Posicione o bebê para massagear esta região em decúbito ventral sobre as suas pernas ou um colchão à sua frente Posicionando seu corpo perpendicularmente ao tronco do bebê E com a cabeça voltada para o seu lado esquerdo Coloque as mãos na nuca e vá descendo até nádegas Massageando as costas no movimento de vai e vem com as mãos Volte para a nuca com os mesmos movimentos Coloque a mão direita sobre as nádegas do bebê Onde deve permanecer para oferecer sustentação Deslize a mão esquerda a partir da nuca sobre a coluna Em direção às nádegas até as mãos se encontrarem Segure com a mão direita os pés do bebê Deslize a mão esquerda na nuca até os calcanhares Deslize a mão esquerda na nuca até as mãos se encontrarem Exercícios finais Estes completam o relaxamento e podem ser realizados no final Antes ou independente da massagem São importantes para aliviar as tensões nas articulações Segure as mãos do bebê e cruze os braços sobre o peito Alongue-os delicadamente e cruze novamente Com a mão esquerda na nuca até as mãos do bebê